Em Apocalipse 2, a partir do versículo 8, o Senhor começa a se dirigir à igreja de Esmina. Ele diz, conheço as tuas obras e tribulação. E mais adiante, ele continua dizendo, nada temas das coisas que hás de padecer. O Apocalipse de João traz uma mensagem de consolo e esperança para uma época de perseguição. Os cristãos de Esmina estavam sendo perseguidos de todas as formas. Eles eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. De uma única vez lançaram do alto do monte pagos 1.200 crentes. Doutra feita lançaram 800 crentes. Os crentes estavam morrendo por causa da sua fé. Quem é fiel aos planos e propósitos de Deus sofre muito com ameaças e perseguições. Como a comunidade de Esmina, você, eu e toda a comunidade cristã somos chamados a olhar para aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto e tornou-o a viver. Ele, Jesus Cristo, conhece as nossas tribulações, as nossas aflições. Nele, os cristãos sempre puderam confiar acima de todas as coisas. Ele não nos deixa sozinhos em meio às dificuldades e perseguições. E quando as coisas apertam e vão ficando cada vez mais difíceis, e a vontade de largar tudo e sumir do mapa nos alcança, e somos tomados por um sentimento de injustiça, somos tentados a nos voltar para quem está causando sofrimento. E são muitas as pessoas que acabam se voltando contra Deus, por considerarem que Ele seja o culpado de seus males. Como é fácil nos esquecermos de quem Cristo é, de quão grande é o amor de Deus. Jesus sabe o que é sofrer e quer estar com você no meio do sofrimento. Ele vê atentamente o que está acontecendo com você, com a sua família, com toda a sua igreja no mundo. E diante de tudo isso, a sua promessa é gloriosa. Romanos 8,18 nos diz que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Portanto, tenha certeza que a tribulação não durará para sempre. Jesus tem um prazo determinado para o nosso sofrimento. Esse tempo turbulento passará e a vitória virá. Deus tem um propósito com o seu sofrimento aí onde você mora e atua. Ore para que Deus possa agir em seu favor e que Ele venha abençoar as pessoas que perseguem você. É assim que devemos agir, pois a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Nós somos chamados para amar. E se amarmos aos que nos amam somente, qual será a nossa recompensa? Pois até os injustos, os ímpios e os que não seguem a Deus agem desta forma. Portanto, precisamos obedecer a Deus e buscarmos a perfeição que somente o amor pode proporcionar. Olha comigo. Deus de amor, Tu conheces todas as coisas e sabes exatamente a nossa dor. Tu tens as palavras de vida eterna e Tu tens um prazo determinado para todas as coisas. Que o Senhor nos sustente, para que possamos agir amorosamente, mesmo em meio às perseguições e injustiças deste mundo. Venha com o Teu Espírito sobre nós e nos ensine a amar cada vez mais aos que nos perseguem. Pois desejamos ser como Jesus, nosso Salvador. Que o nosso eu possa diminuir, para que Cristo venha a crescer em nós. Que sejamos os mensageiros do Teu infinito e perfeito amor. Amém. Amém.